Sem perceber, já são 13 horas, tenho que voltar para a labuta tortuosa, ligar para alguns clientes que não atenderam no período da manhã, alguns ignoram a ligação, outros dizem que estão ocupados, pedem para retornar a outra hora, outros te enrolam um tempão, até que no final dizem que não estão interessados no momento, e tem aqueles escrotos mesmo que te xingam como se você fosse um nada, talvez eu seja. Bate as 3 horas, 10 minutos para comer um lanche, lanche, duas bolachinhas de água e sal, com café aguado, isso porque foi uma reivindicação do sindicato, se não nem água tínhamos, afinal, estamos na era dos cortes de gasto, a tão chegada 16h45, faltam 15 minutos para sair desse martírio, estou esgotado, com uma folha murcha, sem vida em meus ossos, em meio àquele sofrimento latente, recebera somente insultos, olhares fulminantes de ódio e raiva, destilado contra mim. Mas essa altura, não me importo, bateu as 17h no relógio, estou livre daquele tormento, saio.